Vocês vão acompanhar tudo com a gente Nosso dia maravilhoso Acompanha tudo aí o dia inteiro Vai ter muita coisa legal, tá bom? Vamos começar O que você precisa aqui, filha? Então pega o colete seu e a Aline Da Letícia Da Letícia agora, daqui a pouquinho Dá um oi, bom dia aqui pra galera Ah não Tá com o que? Dá um oi pra galera aqui O que você vai fazer agora? Tirar o leite da boca Você vai tirar o leite da vaca, gente? Que legal Como sempre eu sou terceira Você é terceira? Então bota o colete aí do Tauá Olha que legal, gente Olha isso, gente Não fica no pedinho dela não, Anistela Anistela, não fica atrás do pezinho dela não Que é da coice É O leite desce Bom dia Bom dia, tudo bem? Só pra você Bom dia, bom dia, bom dia Será que Lelê sabe tirar? Bom dia, galerinha Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Gomeيع Tchau, tchau.